7 dicas para viralizar no Wills com conteúdo de alto valor, sem dancinha, conteúdo sério. Bem, isso parece impossível, mas não é. Vou provar pra você que ao você aplicar essas 7 dicas, o seu engajamento vai ser maior, sua distribuição. Então vamos ao vídeo. Fala galera, a esse é o Demetrio por aqui. E eu sei que muitas pessoas ficam na dúvida sobre como entregar um conteúdo de alto valor. Será que agora eu vou ter que fazer dancinha? E eu preciso ser bem sincero, já vamos pra uma verdade muito dura de ouvir. Todas as vezes, quando você não pensar, vai ser mais fácil aceitar o que as pessoas estão dizendo do que fazer algo novo. Por mais que muitas pessoas estejam dançando, se você não quer fazer esse tipo de conteúdo, você não precisa. Pense em algo novo, mas que esteja dentro dos pré-requisitos, que se adapte. Você precisa pensar fora da caixa para se destacar. E uma vez que você cria um formato novo, não apenas você vai inspirar outras pessoas, como você vai ter a sua identidade única. E como é que nós podemos implementar isso uma vez que você está criando conteúdo de alto valor. Primeira dica. Os 3 segundos do seu Wills precisam ser dinâmicos. O que é que isso significa? Você já tem que fazer uma promessa. Uma promessa significa, ao invés de você já começar falando, você dizer o que é que vai ensinar. Vou te ensinar 3 passos para isso. Um conteúdo rápido. Nos primeiros segundos, é importante também que você utilize ali um ambiente diferente. Algo para chamar a atenção da pessoa. Dito isso, vamos para a segunda dica. Que é você usar e abusar das transições. Ao invés de você pegar um único conteúdo e ir do início ao fim, divida ele em partes. Por exemplo, 3 dicas para você crescer no YouTube. 1. Produza conteúdo de CEO. 2. Se você faz assim, está muito corrido. Então, o que é que você faz? O primeiro. 1. Produza conteúdos com CEO. Aí você muda a cena, um outro local. Depois, mudou a cena, dois. Você já está em um ambiente diferente. Ali vai fazer com que a pessoa fique preste na atenção. Porque tem a parte inconsciente que está sendo trabalhada. Quando você está entregando um conteúdo parado, isso é monótomo. Mas quando você está em movimento, isso é legal. Então, a segunda dica é você utilizar a transição para dar dinamicidade ao vídeo. No primeiro momento, você chamou a atenção com a promessa. No segundo, você vai dividindo ele em partes. Já está gostando dessas dicas? Então, deixa o seu gostei. Já postei uma série de vídeos aqui no meu canal sobre como viralizar no Wills. Ensinei coisas totalmente diferentes. Ensinei formas de viralizar. Mostrei alguns exemplos de vídeos que são virais. Se você quiser acompanhar, os vídeos estão aqui nos cards. Como também, eu recomendo fortemente que você inscreva-se nesse canal. Se quiser ter conteúdo de alta qualidade, com dicas práticas para você crescer de verdade. Utilizando o Instagram. Afinal de contas, se nós não pensarmos em como aumentar o tráfego para o nosso negócio. Nosso negócio estará fadado ao fracasso. Dito isso, vamos para a terceira dica. Utilize gatilhos mentais. Esses gatilhos mentais podem estar inclusos na sua copy, no seu texto, como você está falando. Como ele pode ser utilizado no ambiente para gerar curiosidade. Quando você utiliza gatilhos mentais, isso faz com que a pessoa prenda mais a atenção. Se no início do vídeo você diz que vai mostrar algo no final, que de fato é importante, que você de fato vai mostrar. Isso é bom, porque vai prender a pessoa até o fim. Não é à toa quando você vê vários vídeos, vários reels, que as pessoas dizem logo no início que a última dica é a melhor. Já é muitas vezes com a intenção das pessoas ficarem até o fim. Então elas já pensam em deixar o melhor por último. Porque dessa forma conseguem garantir a retenção. Então você pode utilizar gatilhos mentais, da curiosidade. Você pode também utilizar os gatilhos emocionais. Quais são eles? Dor e prazer. Você falar de uma dor do seu público, que ele vai se conectar e de um prazer. O que é que ele deseja? Qual a transformação que ele deseja? Onde ele quer chegar? Então os gatilhos mentais devem ser aplicados dessa forma. Para o seu conteúdo ele ser mais atraente. Ter de fato uma conexão com a sua audiência. Agora vamos para a quarta dica. Produza wheels que gerem salvamento. Você pode fazer wheels com passo a passo, ensinando como fazer algo. Ou fazendo uma chamada para a ação. Pedindo para a pessoa salvar o vídeo para lembrar depois. É importante você incentivar o salvamento. Porque isso vai aumentar muito a entrega do seu conteúdo. E fazendo isso você não apenas vai garantir o engajamento da sua audiência. Como também você terá alguns exemplos de conteúdos validados. Aqueles conteúdos que você for agora analisar as métricas. E ver que eles geraram mais salvamento. Você pode replicar ele. Falar agora de uma forma diferente. Entregar em um novo formato. E você vai observar se de fato vai ter essa quantidade de salvamentos. E também algo que é muito utilizado para ter muitos salvamentos. É ter listas grandes. Cinco dicas. Sete dicas. Para influenciar a pessoa. Para acompanhar até o fim. Dito isso. Vamos para a próxima dica. Quinta dica. Produza conteúdos de curiosidade. Você pode produzir conteúdos com. Você sabia que isso e isso da sua área. Por exemplo. Pega uma informação. Um dado. Você pode pesquisar no próprio Google. Sobre curiosidades da sua área. E ao você produzir esse tipo de conteúdo. Você vai perceber que muitas pessoas. Elas engajam. Porque é algo novo. É algo diferente. E muitas vezes você apenas replicar. O mesmo conteúdo que as pessoas estão entregando. Em outros Instagram. Mas do mesmo nicho. Você não vai ter uma entrega tão alta. Mas quando você coloca ali. É. Curiosidades. Você sabia. Isso pode fazer você alcançar. Uma camada. De pessoas. Totalmente diferentes. E agora. Meu amigo. Minha amiga. A sexta. E sétima dica. Vai explodir. A sua mente de ideias. E não é à toa que eu deixei. As melhores dicas. Principalmente. A sétima dica. Para o final. Se você não deixou o gostei até agora. Por favor. Deixe o gostei. Vamos. Para a sexta dica. Utilize personagens. Como assim? Nós temos que adaptar o conteúdo para a plataforma. Você vai entregar um conteúdo de valor. Você pode utilizar personagens para. Você vai ser, por exemplo. O professor. E aí você vai. Com outra roupa. É. Simular o aluno. Ou então. Você vai com outra roupa. Simula o cliente. Você pode. Criar personagens. Para dar. Dinamicidade ao vídeo. Você pode. Aproveitar esses personagens. Para responder dúvidas comuns. Que as pessoas geralmente. Mandam para você. E uma vez que você fizer isso. Você vai perceber. Que o engajamento fica alto. Porque você vai ter ali. A dinâmica no vídeo. E vai estar adaptado. Gerando entretenimento. E a sétima. Que é a melhor de todas. As pessoas gostam de conteúdo. De autoralidade. Então a sétima dica é. Tenha um quadro branco. Como assim? Esteja. Dando dicas. E aproveita um quadro branco. E você aponta para uma dica. Outra dica. Outra dica. Você pode fazer isso. Em um quadro branco. Se você não tem. Você pode comprar. Mas. Caso você não tenha quadro branco. Antes de você. Antes de você falar. Que não dá certo para você. Você pode também. Caso tenha uma TV. E você consiga transmitir. Imagens na TV. Fazer a mesma coisa. Apontando para a TV. Como se estivesse. Dando uma aula. Achou pouco ainda. Uma nova forma de fazer. Caso não tenha um quadro branco. Caso não tenha TV. Meu amigo. Eu já fiz e deu certo. No próprio caderno. Sete dicas. E aí eu vou colocando. Um. Dois. E é muito provável. Que você já viu vários vídeos. Que é apenas uma folha. Tanto uma folha. Como você pode. Fazer no próprio computador. Mesmo você compartilhando. Na tela do computador. Apontando. Mas. É interessante. Você pegar. Essa postura. Esse formato de autoridade. Com o quadro. E às vezes. Você pode estar falando. Como se estivesse ali. Com pessoas. Porque isso gera curiosidade. As pessoas. Elas querem saber. O que é que você está falando. Com outras pessoas. Se você simula. Que está entregando. Conteúdo exclusivo. Para alunos. Por exemplo. Vai aumentar muito. A taxa de retenção. Porque as pessoas. Vão ficar curiosas. Para saber. O conteúdo secreto. Então. Esse tipo. Dá muito certo. Como o fakecast. O fakecast. É um formato. De conteúdo. Onde você pega. É. No caso. Bota o microfone. Além do microfone. É. Além do fone. Você. Deixa aqui o microfone. E você simula. Que está. Em um podcast. Eu já testei. É. Dá certo. E além disso. Eu já fiz também. Só com o fone. Inclusive. Eu já rodei anúncios. Com o fone. E eu comecei. Isso é uma. Uma dica extra. Que não estava aqui. No planejamento. Eu já comecei. Alguns conteúdos. Cantando alguma música. Por exemplo. Dextar. Eu hei de ver você. Uma música que seja muito conhecida. E aí. Ao fazer isso. Ter ali. A atenção da pessoa. Que é o que nós precisamos. A atenção. Ponto. Aí depois. Eu vou entregar o conteúdo. E é incrível. Tanto isso. Como também. Vocês não vão acreditar. Eu vou parar por aqui. Senão. Não vou. Parar de dar dicas. Muitas vezes. Eu estava gravando. Um will. Ou um anúncio. E eu errei. Mas mesmo assim. Eu continuei. E esses wills. Inclusive. Anúncios. Que é o que mais acontece. São os que tem. A maior taxa de cliques. São os que mais pessoas assistem. Ou seja. Errou. Aproveita isso no momento. As vezes eu estou até numa mentoria. Eu erro algo. Porque. As vezes quando eu vou pronunciar. Minha voz já começa a falhar. E naquele momento. Eu já pego. E crio ali. O momento cômico. E isso você precisa entender. Que você pode ir se acostumando aos poucos. No primeiro momento. Pode ser que ao errar. Você já queira parar. Mas já vai incentivando a sua mente. Para no momento do erro. Já corrigir ali mesmo. E você vê que a retenção. Quando tem isso. Aumenta. Bem. Essas foram apenas algumas dicas. Confira os outros vídeos. Que eu postei aqui. No meu canal. Te ensinando. A viralizar. Com formatos. Bem criativos. Esse vídeo foi específico. Para você que quer postar conteúdo. De alto valor. E viralizar. Sem dancinha. Dito isso. Convido você. Nesse exato momento. A clicar no primeiro link. Da descrição. E conhecer o meu treinamento completo. Do zero a dez mil. Como afiliado. Fico por aqui. Forte abraço. Vejo você. No próximo vídeo.